Esse é pros nego da antiga É som de preto do gueto de milianos E os nego velho que ouve já sai dançando Arrasta o pé igual lá nos anos 70 Se depender de mim a moda vai voltar Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Só no sapatinho e ninguém sai do compasso Funk original tem um significado É quando os nego dança e fica suado Esse é dos irmãos Funk show Esse é dos irmãos Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Todo mundo junto e ninguém sai do compasso Liga o pé igual mixeiros, toca discos Aumenta o volume porque os black gostam disso Sente a energia do balanço que vem das caixas Dança do jeito, levanta e depois abaixa Flashback gloriado e melodia Só se ouve hoje nos bailes de nostalgia Assuma sua mente, brothers, sinta o soul Vem na rasteirinha, vem na rasteirinha, wow, wow Essa é dos irmãos Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo O viaduto do chato, Eduardo, Nathanael Esse é do Pazini, tá curtindo lá no céu Salve Gersão, Brasilians Black e muita gata Lembro quando eu ia no sandália de prata Sem dinheiro me ia e voltava de busão Mas no pé tinha que ter um Adidas Marathon Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Levanta, quem mandou foi James Brown Viajo pela história passando por Gap Band Watch you in the party, camel, quem é entende Quando toca zap é negrada, fica feliz Gosto da Mary Jane igual Rick James Salve Timonha, Sandra de Sai e Black Hill Lendas como essas não se faz mais no Brasil Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Só no sapatinho e ninguém sai do compasso Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Só no sapatinho e ninguém sai do compasso Uhul, tudo nosso Nego véio, é tudo com vocês, hein Relembrando aquela época da hora Se depender de mim vai voltar, hein Ano 70, maravilha